Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, 28 de junho de 2019. Bom, Dilma Rousseff andou comprando o apoio da galera do MDB, é, pois é gente, e tem mais aqui nessa matéria uma continha de Lula e Dilma Rousseff. Vamos na matéria que é melhor né? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. É engraçado né? A gente vê os petistas falando em defender os pobres, mas na verdade a gente cada dia que passa descobre que a única coisa que eles defendem é que os pobres continuem sustentando eles. Palocci diz que o MDB do Senado recebeu para apoiar Dilma. O ex-ministro Antônio Palocci relatou à Polícia Federal em Brasília supostas propinas da J&F ao MDB no Senado para a suposta compra do apoio do partido à candidatura de reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, PT, em 2014. A investigação tem como base a delação de executivos do grupo e está no Supremo Tribunal Federal. aí tem aqui e tal, STF e tal, pula aqui, por mirar senadores MDBistas que tem foro privilegiado. Pula a propaganda, pula a propaganda, propaganda. Em janeiro o delator que fez parte dos governos Lula e Dilma se ofereceu para falar a respeito de políticos do MDB. Seu depoimento foi no dia 30 de maio. Após o depoimento, a Polícia Federal pediu mais 60 dias para a continuidade do inquérito. Entre as diligências, os agentes querem saber quem entrou na residência do ex-presidente do Senado. Adivinha quem? Adivinha quem? Nome, nome, nome? Renan Calheiros. No período eleitoral, em 2014. As investigações também receberam um depoimento de um dos alvos que relatou a entrega de malas de dinheiro em suposto benefício do MDBista. Palocci reitera fatos já expostos pelos executivos da JIF. Ele somente deixou de citar alguns nomes de empresas que constam ainda em termos sigilosos de sua colaboração. Em delação, Joesley Batista informou a Procuradoria-Geral da República, da República, gente, olha só. Presta atenção nisso aqui. Da República. Que o grupo mantinha duas contas correntes de propina no exterior em suposto benefício de Lula e Dilma. Com 150 milhões de dólares em 2014. Ele disse que o ex-ministro Guido Mântega, ministro da Fazenda na época, né, Lula e Dilma, operava as contas. No final das eleições de 2014, Palocci diz ter recebido uma solicitação de Mântega para entregar 30 milhões de reais da reserva do PT. Ouviram isso? Da reserva do PT para o PMDB do Senado. E que Joesley relatou que Mântega havia pedido pressa no pagamento, pois havia risco de perda do apoio do PMDB do Senado nas eleições presidenciais. De 2014. Joesley teria dito a Palocci que teria confirmado com um Dilma a ordem para pagar. Segundo Palocci, Joesley teria lhe dito que estava lidando naquele momento com uma reclamação de Michel Temer, opa, o Michelzinho aqui, do partido MDB, acerca do fato de Joesley estar contribuindo exclusivamente com os senadores da sigla. Aqui, deixa eu ver... Aí vamos falar, gente, a defesa. Vamos falar o que a defesa falou. A defesa de Dilma informou que não teve acesso aos depoimentos. É, será que se ela tiver acesso ela vai entender alguma coisa? Não sei, né? Continuando. Cadê, cadê, cadê? A JIF informou que não ia se manifestar. A defesa de Mântega não se pronunciou. A reportagem não conseguiu ouvir a defesa de Temer. Tá temendo por aí. O criminalista Luiz Henrique Machado, que defende Renan, disse que a delação de Palocci foi recusada pelo Ministério Público por ausência de prova. Uhum. E conclui sobre as delações de Ricardo Salvo de pessoas vinculadas à JIF. A própria PGE pediu a revogação dos acordos. Segura. Para ele, são delações que não gozam de qualquer credibilidade. Ele lembrou que dez processos contra Renan já foram arquivados por menções irresponsáveis de delatores. É. As informações aqui são do Jornal do Estado de São Paulo. Bom, gente, é claro que esse camarada aqui, em parte, ele tem razão, né? Ele tá falando de uma época em que o judiciário era aparelhado, ninguém era condenado. Todo mundo era julgado, mas ninguém era condenado, né? Então, por isso que ele fala isso aqui. Agora, gente, vê só que interessante, né? A delação não é válida, mas tá sendo ouvida. É engraçado, né? Não é válido, porque é mentiroso, porque não sei o quê, porque é bom, quem fala a verdade foi quem roubou, quem tá... não, não, não sei o quê. Enfim, é engraçado esse raciocínio, né? Agora você vê que interessante aqui, ó. Dilma pagando para... pagando para obter apoio do MDB e do PMDB. Bom, você tem aí o Michel Temer na lista, né? Você tem aí também o Renanzinho na lista, malas de dinheiro. E o mais interessante, duas contas a favor de Lula e Dilma, no exterior, contas correntes, né? Com 50... 150 milhões de dólares, o que vai aí para mais de 400 milhões de reais. Aí a pergunta, da onde vem esse dinheiro? Dos contribuintes? Quando vocês veem o pessoal do PT falando em pobres, em coitadinhos, que estão defendendo... Não, gente, eles não estão defendendo vocês. Estão defendendo é o que vocês oferecem para eles. Estão usando vocês como recurso para se sustentarem. Enquanto muita gente passa fome, dinheiro faltando, eles encheram os cofres. Agora, vê que interessante. Você sabe quanto custou a campanha de Dilma Rousseff em 2014? Mais de 300 milhões de reais. Você sabia disso? Quanto custou a campanha de Bolsonaro? 2 milhões e uma besteirinha. Olha a diferença! Mas tem gente que, mesmo vendo Bolsonaro economizando a conta gotas e Dilma gastando como se fosse um tunel aberto, uma enxorrada, mesmo assim ainda querem defender o PT. Porque são iludidos por uma... Enfim, uma ideologia... Enfim, deixa pra lá essa parte. Não vou comentar isso não, né? Mas a questão é uma só, gente. Nada como um dia atrás do outro. Glaze estava cobrando de Bolsonaro dar explicações pela questão do cara lá da FAB, né? Ela também poderia começar dando explicações, pedindo pra Dilma, pra Lula, dar explicações sobre essas questões aqui. Dinheiro, contas fora do país. Pagar por apoio de partido com dinheiro... Vocês veem, gente? Eles pegam o nosso dinheiro, o nosso dinheiro, para nos enganar. A eleição de 2014, essa eleição foi o maior golpe da democracia brasileira. Números adulterados, forjados, maquiados, para enganar o eleitor. E o eleitor foi. Duas semanas depois, eu não me canso de dizer isso, duas semanas depois de eleita para o segundo mandato, dona Dilma Rousseff tirou a máscara e tome aumento de gasolina, tome aumento de energia, tome aumento de tudo quanto foi possível aumentar. Depois disso, os verdadeiros números vieram à tona. mas até aí já tinham roubado do povo que podiam e que não podiam e ali estavam roubando muito mais. nós simplesmente pagamos pelo descaso do governo PT. pagamos para eles nos deixar na miséria. Essa é a verdade. As pessoas podem fechar os olhos o quanto quiser e negar o quanto quiser, mas a verdade não fica escondida. Ela aparece cedo ou tarde. Está aqui. E podem arrumar a desculpa que quiser, porque não tem credibilidade. Ah, porque... fatos são fatos, né? Está aí, gente. O desespero da esquerda para tentar fragilizar a Lava Jato, para tentar fragilizar o Sérgio Moro. Porque eles sabem que se eles apoiarem a Lava Jato, apoiarem Sérgio Moro, o fim deles é cadeia. Já é cadeia sem fazer isso. É capaz de mudarem a Constituição e fazer até a prisão perpétua. Se eles apoiarem. Porque para eles apoiarem a Justiça é uma sentença de morte para eles. Que estão envolvidos em todo tipo de corrupção no meio político. Infelizmente. Graças a Deus que essa situação mudou. Basta vocês pararem e analisar. prestem atenção. 2 milhões de reais para Bolsonaro se eleger. Né? 300 milhões da Dilma, 30 e pouco do Fernando Haddad. Bom, aparentemente Haddad tinha mais apoio de políticos do que Bolsonaro. Bolsonaro não comprou apoio de ninguém. Diferente do PT que compra tudo. Apoio, manifestação, presença de gente. o povo votou no Bolsonaro de graça. E aí que está toda a diferença. Canal Brasil Notícias.